E fala galera que tá falando, aqui é o Netão, mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog no canal Galera, é o seguinte, mano, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, como vocês viram pelo título do vídeo E realmente é algo diferente, é algo que eu nunca trouxe no canal, mas eu quero mostrar pra vocês O meu setup, mano, onde eu... algo que eu conquistei, que foi muito difícil de conquistar Tudo o que eu tenho hoje aqui dentro do meu quarto, que eu gosto muito Que é gravar, que é jogar, editar vídeo, estudar, que eu também tô estudando agora, tô fazendo curso Assim, eu quero mostrar pra vocês, mano, aonde eu cheguei, entendeu? Assim, não é algo muito... nossa, não é algo muito grande Não foi algo fácil, que eu quero que vocês entendam que não foi algo fácil para mim conquistar o que eu tenho hoje, beleza? Lógico que eu tive muita ajuda de uns amigos meus a conquistar algumas coisas Mas não foi dinheiro, foi sim motivação, que vale mais do que dinheiro isso pra mim, beleza? Eu vou mostrar pra vocês passo a passo, eu vou falar valores Eu não comprei esse computador, eu não comprei o setup que eu tenho hoje pronto Eu mesmo montei, eu comprei peça por peça e fui montando Eu vou mostrar pra vocês o valor de cada peça, tá? Eu vou estar colocando a tabelinha ali no computador pra nós depois eu estar mostrando pra vocês O valor de cada peça, de cada coisa, de cada conquista que eu conquistei E algo que não foi fácil pra mim, nenhuma dessas conquistas foi fácil pra mim, mano Aqui tá o meu setup, galera, aqui tá o meu setup gamer Aqui tá o meu CPU Aqui é onde tudo, o mais difícil de conquistar está aqui dentro dessa caixa e o exterior também Esse aqui é o meu monitor de 22 polegadas Essa é a minha webcam, acho que é a 720, eu não lembro qual que é esse modelo dessa webcam Eu me esqueci no momento, tá? É a webcam Aqui é o meu teclado, o meu kit mouse, o meu headset O meu control de Xbox que eu não uso no momento, por enquanto eu peguei só pra estar deixando aí, beleza? Eu vou estar falando agora peça por peça o que eu gastei Graças ao sonho que eu tenho, né? De ter minhas coisas gamer De ter um canal gamer, de crescer e tal No processador eu gastei em torno de R$400, é R$1,5 da terceira geração ainda Eu comprei minha placa de vídeo, eu paguei na época R$550, GTX 750 Ti Eu comprei preço de revenda, eu comprei negociação com o cara Na minha placa mãe, é uma placa mãe simples de entrada, né? É uma placa mãe da Gigabyte, DDR3 Socket R$1,55 Eu peguei esse modelo porque na época, na época não, até hoje eu não tenho muita condição de ter um processador Porque processador R$1,50 é um pouco mais caro que o R$1,55 Na época eu paguei R$300 na minha placa mãe Na memória RAM eu uso dois pentes de 4GB Uma memória, um pente de 4GB eu ganhei, o outro eu comprei Eu paguei R$125 na época Eu tenho dois HD, cada um deles é 500GB Os dois HD eu ganhei Obrigado aí, João Pedro, tamo junto Ele que me fortaleceu em termos de memória É HD, né? Valeu mesmo, mano, até hoje tá me ajudando O HD que você me deu é onde eu tô salvando todos os meus trabalhos É onde eu salvo todos os meus trabalhos, né? Como os vídeos, né? Eu tenho meu monitor de 22 polegadas da LG Eu paguei na época, na época eu paguei caro Só que hoje é, vamos colocar pelo valor da época do lançamento Não fui eu, foi minha mãe que comprou Ela pagou na época R$1.200, coisa assim Mas esse monitor HD está valendo R$360, então eu não, é assim, eu ganhei Sobre o teclado e mouse, paguei R$220 no teclado e no mouse É, eu paguei um pouco caro O teclado não é gamer, assim, ele é gamer, mas não é mecânico E nem sem mecânico, eu paguei caro É que eu não entendi muito bem, eu tava afobado querendo um teclado cheio de LEDzinho e tal Os negócios loucos Acabei comprando por querer mesmo comprar E comprar e pronto, sabe? Aquele momento que você quer comprar e... Chega, quer comprar Eu também, eu tenho o G27 Foi uma das conquistas mais caras até hoje Aqui pra mim, né? Ou pro canal De vez em quando eu trago jogos com ele Ele não tá aqui no momento na mesa, mas ele tá em cima de uma guarda-roupa Daqui a pouco eu mostro pra vocês detalhadamente Detalhadamente, tá? Eu paguei R$850 no G27 É um volante complexo, mano Pesquise aí E hoje ele tá mais caro Ele tá valendo em torno de R$1.050 É R$1.100 Ele tá mais caro Ele valorizou Mas é algo que eu nunca vou vender, mano É algo que... É algo que eu preservo muito Porque foi muito difícil de eu conquistar isso, cara E... Assim, eu trabalhava na época E eu peguei todo o meu salário que eu recebia E comprei E eu fui demitido E... É o dinheiro que eu tinha Eu gastei no volante E fiquei sem dinheiro Então é algo que eu preservo Que eu nunca vou vender na minha vida Isso daí, velho Nunca Nunca mesmo Headset O headset eu não vou saber qual headset que é agora Eu só sei que a marca do headset é um E-Blue Cobra Sei lá É... É cobra E-Blue Eu acho que é uma coisa assim Eu paguei R$200,00 nele É um headset de lançamento, né É... Faz uns 4 meses... Faz uns 3, 4 meses atrás que eu comprei Ele vale R$200,00 Não usado, né Mas novo Lacradinho na caixa Eu comprei ele lacradinho Aí, galera Aqui tá o meu headset, mano Em cima de uma guarda-roupa Tá guardado ali Porque eu não tenho muito espaço Galera, tem uma sacadeira Gamer aqui também Gamer assim, modo de dizer Porque eu peguei um banco de uma caminhonete Antiga E... Suporte de uma cadeira normal mesmo Fiz o suporte Soldei o suporte Tudo certinho Fiz essa cadeira, mano Fiz essa cadeira É muito confortável mesmo Eu gastei em torno de R$350,00 Por aí Nessa cadeira Beleza, Neto Qual que foi o total Aqui do seu setup? Galera Foi em torno de R$4.000,00 Eu gastei até hoje A hora que eu somei Eu falei Mano, eu não acredito Cara, eu fiquei Ah, eu não falei da minha webcam Na minha webcam Eu paguei R$115,00 também Nela, beleza? A hora que eu olhei Eu gastei tudo isso Sério, mano? Pois é, galera Quando você compra algo Que vale muito Mas você compra de pouquinho em pouquinho Mano Na hora que você vê Tá montado o negócio É muito caro mesmo Você não acredita Nossa, eu comprei tudo isso, mano Então eu acho que R$4.000,00 para um cara Que não tem uma estrutura tão boa Assim Ter gastado num setup desse Eu sei que não é nada Tem neguinho aí Que tem muito youtuber aí Que tem setup aí De R$20.000,00 R$30.000,00 Eu sei que não é nada Só que assim Para a minha pessoa Para a minha condição financeira É muito dinheiro R$4.000,00 Para algo Se a minha mulher ver isso Ela pira Como assim Você gasta R$4.000,00 Um troço desse Ela fala isso Ela não curte muito Mas Ela fica na dela também Deixa aí, galera Mano Tá aí o meu setup, galera Tá aqui meu teclado Não sei se eu mostrei pra vocês Acho que eu já mostrei Tá aí tudo Meu computador Olhem lá dentro direitinho Que você está vendo aí Minha placa de vídeo ali Tá tudo ali Os ledzinhos Tá É cheio de árvore de Natal É todo cheio de 4 horas Esse negócio aí Tá minha fonte Da EVGA 500 watts Tá tudo E 8 GB de memória Uma dela é HyperX A outra eu não sei Acho que é da Kingston Foi algo difícil pra mim Só que eu conquistei Ah, não falei do meu gabinete Esse gabinete aqui, galera É um gabinete da C3Tec Eu não sei se é assim que se pronuncia Ou C-Tec Tá aqui o nome Esse aí é o nome, galera Assim, da marca do gabinete O modelo dele Eu não vou saber falar O modelo Galera Eu compro as coisas assim Eu acabo esquecendo o modelo Porque é cheio de H, W É um É número É letra É Eu não consigo decorar essas coisas Entendeu? Eu paguei em torno de 200 conto Nesse gabinete Eu gastei 200 reais Nesse gabinete, cara Valeu aí, Manoel Se tiver assistindo esse vídeo Obrigado aí Então foi isso, galera Mostrei o geral Meu setup Agora vocês estão sabendo Detalhadamente Do meu setup Foi algo difícil Foi algo Praticamente Quase dois anos Pra conquistar O meu primeiro O meu primeiro computador Não Mas um de computadores game Meu primeiro computador game Foi difícil de conquistar Pra caramba, cara E o meu primeiro computador Que foi um AMD Eu demorei em torno de 4 anos Pra conquistar esse primeiro computador Desculpa o áudio externo aqui Que minha mãe e meu padrasto Fala mais alto que a boca E fica complicado Beleza? Mas releve isso aí, galera Tranquilo? Então, galera Esse foi o vlog de hoje, mano Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se informado melhor Talvez a configuração do meu computador Tá na descrição do vídeo Pra vocês Se vocês ficam com alguma ideia Alguma dúvida, tá? Eu vou conferir se minha placa-mãe tá lá Se não tiver Eu já vou tá nomeando E você vai tá mais dentro ainda Que placa-mãe que eu tô usando Se você quiser copiar Essa configuração Você pode copiar Galera, nesse setup aqui Um i5 É... 3... 3... 0... Que é... 3.300 Eu rodo... Pub Eu... Ó, vou mostrar os jogos que eu rodo aqui Galera, eu rodo esses jogos aí Que tá aparecendo, mano É ConkStrike CSGO, né? O MySelme Car Test Dive Lumetad 2 Eurotruc H1Z1 GTA V Play No Bar Legals Sniper Elite 3 Life for Speed É... Bate Carnaval Uma coisa assim que se escreve Carmecânico 2014 Esse nome aqui Que é muito complicado de falar Esse daqui, ó De sobrevivência Tipo pub também Que houve outros Uma coisa assim Combate Armas Horizon Force Marçal Mecar 2015 E por último Fortnite Galera Pub GTA V E Fortnite Não rodam No alto Não rodam no Ultra Rodam no baixo GTA V roda no médio Na configuração I5 3.330 E na GTX 750 Ti De 200 GB Tá, pô? De 2 GB GDDR5 128 Bits Beleza? Roda tranquilo Dá um pouquinho de lag Vez em quando Mas é Alguma coisa Que acontece no jogo Algo muito rápido Mas Dá pra rodar Tranquilamente Sem problema nenhum Cara Você joga tranquilo Beleza? Eurotruc roda no Ultra No talo Tudo ligado E Tirando esses 3 jogos Que eu falei Que não roda no No alto No médio Né? O resto roda Tudo no Ultra Os jogos que eu tenho Tá? Não outros tipos de jogos Beleza? Então galera Esse foi o vídeo de hoje Mano Espero que vocês tenham gostado Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Deixa seu like Fazendo um favor E compartilha com seus amigos Mano Pra ele que tá falando aí Tá falando que um setup desse Não roda tal O jogo roda sim Aí tem até vídeo no canal De todos os jogos Que eu tenho aqui Sim Alguns Tem uns que eu jogo em off E tal Mas Tem Bastante vídeos aí De jogos que eu jogo Pesados Que tem no canal Você tá mostrando pra ele Depois aí Fica guri Tem um PC igual Que você falou que não rodava tal O jogo roda tranquilo Tem até vídeo no canal Pode falar aí mano Tamo junto galera Beleza? Fica com Deus Até na próxima aí Valeu pelo seu play Tamo junto rapaziada Já pensou se eu parasse Naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava E o sol insistia em brilhar